É, aqui no ginásio de esportes aqui de Tapcirica, na época que a gente andava aqui, anos 90, era mais pro final dos anos 90, né? Foi quando houve a reforma ali, que a gente conseguiu, começou a andar de skate sério mesmo, e era impressionante a evolução da galera, todo mundo andando bem, e sem dúvidas o André Genovese, ele tava anos luz na frente na evolução, assim, nível técnico, assim, é, agressivo, velocidade, manobras muito difíceis, é, destaque aqui, ó, pra cá, pra 100% skate, Entrevista, Mais uma sequência aqui no ginásio, é, Olhe, 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 180 suites, croquet, onde está aí? Essa torreta também fez um aqui, backside efetivo, na mesa, na viúva negra, que era bem difícil também. Genovese fez capa da, revista Tribes Skates, switch flip de back, é, essa manobra, inclusive, fecha o, o, na calada, o Clean, né, que saiu em 2000, primeiro vídeo, assim, que, um promozinho que eu fiz, né, em conjunto com o Clean e Gut, ele, deu uma força aí pra, tinha umas imagens, aí, ele, deu uma força aí pra editar, na verdade, na época, foi o primeiro vídeo que ele tinha editado, Bruno Martins, também, Bruno Martins fez a, essa de fake aqui, front side half cab nose light, também, muito difícil, Corumi também conseguiu fazer uma boa foto, inclusive, esse palco foi eu que tinha construído, assim, eu e ele, um dia, a gente trouxe aqui pro ginásio, na época, e a gente aproveitou bastante, essa época aí foi, bastante evolução, porque, aqui não tinha muita coisa pra gente fazer, quem gostar de skate, tinha que andar de skate mesmo, que, a área é a maior roça, mentalidade, de um povo super atrasado, pro vigo ignorante, totalmente voltado pro, pro sertanejo, então, são coisas que deixavam a gente bem fora, desse lugar, a não ser, quando a gente tinha espaço pra andar de skate, tchau, 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 Obrigado.